Esboçou a equipe que pretende levar a campo, mas deixou dúvidas na zaga. Lucas Veríssimo e Luiz Felipe foram testados na vaga de Gustavo Henrique, suspenso. Robson Bamboo, em fim de contrato com o Mãe, trabalhou entre os titulares durante todo o trabalho. O ataque também segue indefinido. Berlis Gonzalez cumprirá a suspensão, e Bruno Henrique é a opção mais provável. Cuca durante treino do Santos, foto, Ivan Istorte, Santos FC quando a imprensa teve acesso ao CT Rei Pelé, Rodrigo não estava em campo. Ele participou da parte fechada do treino, mas deixou o gramado mais cedo por conta de uma indisposição. A escalação esboçada por Cuca quando o portão do CT foi aberto teve Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bamboo, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Dodô, Carlos Sanchez, Alizon, Diego Pituca e Bruno Henrique, Eduardo Sacha e Gabigol. O outro time era formado por, Vladimir, Daniel Guedes, Yuri, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota, Renato e Brian Ruiz, Arthur Gomes, Copete, Felipe Cardoso e Caio Jorge. Após o trabalho tático, os jogadores fizeram trabalhos de finalizações. Rodrigo, já se sentindo melhor, participou dessa parte do treino. A tendência é que Rodrigo entre na vaga de Eduardo Sacha diante do Cruzeiro. O Santos ainda faz mais dois trabalhos antes do duelo deste domingo, no CT Rei Pelé. Veja as informações do Santos para o jogo contra o Cruzeiro. Local, Mineirão, em Belo Horizonte. Data e horário, domingo, às 19h. De Brasília, escalação provável, Vanderlei, Victor Ferraz, Robson Bambu, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô, Alizon, Carlos Sanchez e Diego Pituca, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Eduardo Sacha, desfalques, Gustavo Henrique e Derlis Gonzalez. Suspensos pendurados, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Léo Tita, Adni, Gabigol, Alizon e Robson. Bambu Arbitragem, Braulio da Silva Machado apita a partida, auxiliado por Elton Nunes e Neuze Inesbeck, todos de SC Tempo Real, no Globo Esporte.com, a partir das 18h.